O último evento que teve aqui, que eu apresentei esse prato, foi para o deputado Ciro Gomes, no almoço aqui, e ele gostou muito. Música 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 Então a gente coloca as folhinhas de manjericão, a gente vem com um pouquinho de alho picado, a castanha de caju, a castanha de caju pode ser substituída por pinoz, amendoim ou outro tipo de castanha, queijo parmesão ralado, a gente não deve esquecer que tanto faz ser no processador ou no liquidificador, e agora nós vamos colocar um fio de azeite, e depois se necessário, introduzimos mais azeite. Música É só isso, nosso pesto está pronto. Música 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 Vimos com um pouquinho de alho, Música Agora a gente entra com a cebola, Música 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 de montagem, para levar o nosso bacalhau para gratinar no fundo então aqui é o purê que nós incorporamos a manteiga vai no fundo do aro nesse aro a gente dá isso aqui nós vamos estar fazendo só a nossa base os tomates cerejas cortados ao meio nós vamos estar colocando em camadas aqui junto com o purê agora nós vamos vir com o nosso bacalhau em lascas refogado se a pessoa quiser fazer essa montagem no pirex é o mesmo processo é só seguindo a camada de purê de batata embaixo o tomate cereja cortado e aí vem com o bacalhau nós vamos vir com um pouquinho mais de azeite e recarar agora a gente vai vir com o nosso molho branco e vamos estar cobrindo esse bacalhau é dessa forma que ele vai ao forno por aproximadamente 15 minutos somente para gratinar e viemos agora com o queijo gruyé e só ficamos então depois de 15 minutos a gente já tira o forno a ideia é somente para gratinar esse queijo aí a gente vem com uma espada pegamos e colocamos o salsinho aquele pesto que nós fizemos no início que nós reservamos nós vamos estar decorando um pouquinho de salsinha picada para dar um contraste no verde pronto aí o nosso prato nosso bacalhau palaciano e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti